Olá, eu sou Tati Oliveira e hoje eu vou fazer um vídeo explicando algumas dúvidas de pessoas que me mandaram nos comentários depois do aulão. Então, depois do aulão algumas pessoas tiveram dúvidas que me mandaram nos comentários. E o vídeo de hoje eu vou tentar tirar um maior número de dúvidas possíveis, mostrando o passo a passo como que você deve proceder para conhecer melhor os módulos do método. Você chegou no final do vídeo do aulão. Caso você não tenha visto, eu vou deixar no final desse vídeo o card com o link do aulão, tá? Então, você chegou no final do vídeo do aulão ou deste vídeo que você está assistindo agora. E se você sentiu no seu coração que você quer entrar realmente nessa jornada, que você quer mudar, quer preencher esse vazio, você não precisa fazer isso sozinha. É isso que o método Jardinagem Afetiva faz com você. Ele vai te ensinar a ter as suas plantas como suas aliadas nessa jornada para o teu bem-estar. Se você sentiu esse chamado, você vai na parte de descrição do vídeo, aonde tem o link que está em azul e vai clicar em cima dele. Quando você clicar em cima desse link azul, você vai para a nossa plataforma, que é aonde você pode estar conhecendo melhor os módulos e o que o método pode te apresentar. Vamos lá comigo, que eu vou te mostrar como é que faz. Vamos lá agora o passo a passo. Esse é o vídeo do aulão e no final desse vídeo você também vai ter a descrição. Vou te mostrar onde fica a descrição. Você desce. A descrição é bem aqui embaixo no final do vídeo. Tá vendo aqui onde está essa mãozinha? Você clica aí, mostrar mais e vai te dar tipo de um mini resumo do vídeo. No celular ele aparece diferente, tá? Aí no cantinho do vídeo, bem embaixo, vai ter uma setinha apontando para baixo. É só você clicar em cima dela que vai abrir a mesma coisa, tá? Aí no final ali tem um link que está em azul, tá? É esse link daí que tem o nome Hotmart. Você clica nesse link, você clicando nesse link vai para a nossa plataforma, aonde está o método. Essa é a nossa plataforma, onde fica o método da jardinagem afetiva, que você vai vir exatamente para essa tela. Você pode estar assistindo esse vídeo, tem uma breve explicação, tá? E aí você vai poder conhecer os módulos, a vantagem, tá? Do método, você vai ter todos os módulos, as dúvidas frequentes. Lá em cima tem. Aqui no conteúdo, ó, onde eu estou mostrando para vocês, tem o cronograma, tá? Que são exatamente os módulos e o que tem dentro de cada módulo. Que tem a tabela de jardinagem afetiva, que eu adoro, muito legal. Essa tabela é muito legal, que ela vai te ajudar nesses primeiros 21 dias, que é aonde você faz essa mudança, você constrói essa conexão. E vão ter outros bônus também, que é a mentoria de 3 meses que vocês ganham, né? E também fazer parte da nossa comunidade da jardinagem afetiva. Vão ter outros módulos que vão ser acrescentados, tá? Conforme o decorrer do tempo. Mas quem comprar agora, por esse preço de 97 reais, não vai pagar nada mais pelos módulos que vão ser acrescentados. E vai ter acesso também. E se você viu o nosso método, olhou os módulos e viu que está pronta para começar essa jornada, quer comprar o nosso método, você clica aqui, sem medo no comprar agora. E vai abrir uma outra página, aonde você vai preencher com os teus dados pessoais. Não precisa ficar com medo. Para quem não conhece, a Hotmart é uma plataforma muito confiável. Tá? Os seus dados, eles... Ninguém tem acesso. Aí você vai colocar os teus dados pessoais, que é o teu nome. O nome completo. E coloca o teu e-mail, tá? Um e-mail válido que você esteja sempre vendo, né? Se você, por acaso, for dar de presente para alguém, você tem que, nesse espaço, não pode esquecer que tem que colocar o e-mail da pessoa que vai ganhar de presente. Tá? Porque aí o método vai para ela. Confirma novamente o e-mail. E clica no próximo passo. Aqui é onde você vai escolher a forma de pagamento. Como eu te falei, a Hotmart é uma plataforma confiável. E você não precisa ficar com medo de colocar os teus dados, tá? Então, você pode pagar no cartão de crédito, você pode pagar no cartão virtual da caixa, você pode pagar no boleto, pode estar usando dois tipos de cartão, tá? Aí você coloca direitinho, usa as informações, ó, o número do cartão, o titular, o nome do titular, a validade que está atrás do teu cartão de crédito, aquele código de segurança. E embaixo você vai colocar as opções de parcelas, tá? Você tem até 10 parcelas de apenas R$11,08. Veja bem. Por essa transformação. Aí você pode clicar, depois de preencher tudo, você vai para o comprar agora. Aí você vai clicar aí no comprar agora e vai efetuar de fato a sua compra. Agora eu quero te lembrar do preço desse método de jardinagem afetiva. Que de R$497,00, eu estou deixando ele para você por apenas R$97,00. Você já teve um desconto desse? É menos de um cafezinho por dia para você sentir essa transformação na tua vida, na tua rotina, que você vai levar isso por muitos anos. E você ainda pode pegar esse valor de R$97,00 e dividir em várias parcelas, usar mais de um cartão, pode ser no cartão de débito, no cartão de crédito, pode ser até no boleto bancário. E você vai ter acesso ilimitado ao método de jardinagem afetiva com o conteúdo transformador que eu te falei. Esse desconto é um super presente que eu estou te dando para que você me ajude através do seu depoimento. Isso mesmo, eu quero que você me mande o seu depoimento de como está sendo o uso do método para você, como está sendo a tua transformação, porque através do seu depoimento, a gente pode espalhar sementes de afeto para um número muito maior de pessoas. Mas se você percebeu que você ainda não está pronta para entrar nessa jornada, não tem problema. Você tem até 7 dias para receber o preço que você pagou 100% de volta. Agora eu vou responder algumas perguntas que me mandaram aqui pelo WhatsApp. Tati, por quanto tempo eu tenho acesso ao método? Então, o método ele é disponível para você assim que você fizer a sua compra, você já tem acesso imediato, tá? E você pode assistir quantas vezes você quiser e é ilimitado. Inclusive, conforme for passando o tempo e eu for vendo a necessidade de colocar outros módulos e ir adicionando, dar outras experiências, você vai ter acesso também sem pagar mais nada por isso. Por isso eu te digo, corre, porque com certeza esse valor de R$ 97,00 é o melhor preço que você vai ter do nosso método. Tati, você também ensina a cuidar de plantas? Sim, eu tenho que ensinar vocês a cuidarem das plantas, para que através desses cuidados é que é feita a conexão com elas. Posso dar de presente para alguém? Pode. Você pode estar comprando o método da mesma forma e aí onde você tem que colocar os dados pessoais lá na plataforma, você coloca o teu nome e o e-mail da pessoa que você quer dar de presente, tá? Porque assim ele vai direto para ela por e-mail. Posso comprar morando fora do país? Pode. Você vai comprar da mesma forma, tudo direitinho e inclusive para outros idiomas o nosso método é legendado. Então é isso. Eu espero ter tirado as dúvidas, espero ter explicado direitinho, passo a passo, lá na plataforma, no computador, para que fique bem esclarecido. Mas, caso ainda tenha ficado alguma dúvida, é só me deixar aqui nos comentários, tá bom? Não esqueça, o link vai estar aqui na descrição, se você quiser agora dar uma olhadinha nos módulos ou quiser adquirir o método. Um beijo e fique bem-vindo.